Olá, hoje é dia 18 de novembro de 2013 e começa agora o Jornal da Tarde, com as principais notícias do dia. Mauá imposta conselheiros de igualdade racial. Vereadores de Rio Grande da Serra pedem por mais segurança. Câmara aprova feira de arte e artesanato em Ouro Fino Paulista. A cidade de Mauá impossou os novos membros do Conselho de Igualdade Racial e Étnica. Os 20 integrantes do novo Conselho de Igualdade Racial e Étnica de Mauá tomaram posse oficialmente na última semana. Os novos conselheiros reafirmaram seus compromissos com o novo desafio. Eu espero contar com a colaboração de todos para que a gente possa efetivamente avançar na implementação das políticas públicas afirmativas, no sentido de diminuição das diferenças e das igualdades. E é mais do que um prazer e uma satisfação, é uma obrigação nossa, como sociedade civil, como poder público, lutar por essas bandeiras que são distintas longe, que estão sempre nas questões periféricas da sociedade brasileira. Um desafio enorme, né? Porque assim, nós estamos representando a população, então a gente tem o dever mesmo de cumprir, de fazer, ser realmente efetivo tudo. O prefeito Donizete Braga lembrou o ex-presidente Lula para falar do Conselho. Nós queremos estabelecer um grande debate para ação ao tema das políticas públicas, muito inspirado, inclusive, no que ensinou nosso presidente Lula, né? Que enfrentou o preconceito na sua trajetória de vida, mas ao ser eleito presidente da República, estabeleceu a questão das cotas, né? Criou secretarias, coordenadorias que concretamente debateram os temas, né? E nós temos conquistado muitos resultados positivos com relação a isso. Portanto, queremos aqui reafirmar a nossa preocupação, o nosso pleno diário, para que a gente possa avançar cada vez mais nessa política que nós entendemos, que é uma política afirmativa, mas acima de tudo é uma política de inclusão social. Vereadores de Rio Grande da Serra denunciam falta de policiamento na cidade. A falta de veículos e contingente da polícia militar foi tema na Câmara de Vereadores de Rio Grande da Serra. O vereador Cléson Alves de Souza usou a tribuna para dizer que é preciso ter mais patrulhamento na cidade e destacou o grande número de jovens viciados perambulando pelas madrugadas. Todos nós, aqui, quando andamos na cidade, nos deparamos com uma quantidade enorme de zoais que o presidente nas ruas. Pessoas muitas dessas que nem são o nosso princípio. Dificilmente você vê uma viatura andando na cidade. Esses dias é o que eu tive que prestar um socorro, é uma hora da manhã. Ao entrar na Santa Tereza, eu me deparei como se estivesse entrando na Cacolã de São Paulo. Aí a gente vai questionar o delegado, vai questionar a polícia militar, e dizem que nós não temos índice, e dizem também que Rio Grande da Serra não tem condição e nem posicionar o suficiente para que possamos aí ter um policiamento adequado. Nós aqui, todos os vereadores, eu tenho certeza que nós direto fazemos documentos solicitando policiamentos, e a resposta sempre é a mesma. Não tem índice, mas como nós vamos ter índice na cidade quando não temos policiamento? Como nós vamos ter apreensões na cidade sendo que não tem viatura andando na cidade? Outro parlamentar, o tucano Valdemar Asnar Perilo, denunciou que 190 só dá o culpado, e que viaturas da polícia militar na cidade estão quebradas. 15 dias atrás, uma pessoa que tocou uma campainha de 5 para meia noite. É lógico que a gente não ia atender, sem perguntar quem era. Tu perguntou quem ia atender, porque não fui eu, foi minha esposa, minha filha, que eu estava dormindo. A pessoa simplesmente atirou a metade de um bloco no portão. Aí você liga para o modo zero, está sempre ocupado, sempre ocupado, você não consegue falar. Aí no dia seguinte eu fui na polícia militar, encontrei o fato. E eles me disseram, olha, você tem que ligar para o modo zero. Eu falei, olha, mas eu liguei, mas não atendeu. E eu queria ligar aqui, vamos conseguir o número. Falei, olha, aqui não adianta ligar, porque eu não tenho viatura. E tinha 5 viaturas na porta. Aí ele me informou o seguinte, só uma funcionava, as outras partes foram baixadas, quebradas. E se está com falta de polícia também, olha, se tem falta de polícia, tem falta de viatura, nós temos que ter o secretário de segurança pública para que se torne a confidência. A Câmara resolveu pedir explicações e atitudes por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Um documento com as reivindicações será enviado à Secretaria nos próximos dias. A Câmara de Vereadores de Ribeirão Pires aprovou a criação de uma feira de arte e artesanato em Orofino Paulista. O projeto de lei de autoria da casa foi aprovado pelos 17 vereadores. O parlamentar Jorge da Alta Escola, que mora no distrito de Orofino Paulista, comentou sobre a criação da feira. Porque lá atrás tinha a feira, né, né, na feira do cenário, depois terminaram, combinando tudo, porque não deram a sustentação dos artesãos de nova cidade, que tem muita gente lá que gosta de fazer os trabalhos, a gente tinha flor, tinha tudo lá, né, era de sábado e domingo de manhã, domingo à tarde. E essas foram as principais notícias do dia. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto